Eu não compro um jornal há anos, portanto eu sou a pior pessoa para falar de jornais em papel, mas quando compro eu adoro aquele cheiro a papel. Eu às vezes, não preciso comprar, mas às vezes vejo no café e olho para as headlines e olho e aquele cheirinho do papel do jornal nunca vai ficar para trás, eu vou sempre olhar para aquilo com bons olhos. O problema é que a pessoa que está no café e que gosta às vezes de olhar só para as... porque eu não sou pessoa de ler uma notícia completa no jornal, eu olho para as headlines e se for preciso eu vejo, ok, este assunto interessa-me, eu vou ao Google News e procuro e automaticamente tenho 4 ou 5 fontes e não preciso comprar 4 ou 5 jornais. Portanto, eu diria que o jornal está a fazer um bocado... para já está a assegurar as pessoas que devido à idade ou devido a um outro tipo de condição são... e isto de uma forma positiva, mas não negativa, são infospoluídas mas, por exemplo, eu não estou à espera que uma pessoa com 50, 60 anos vá à internet fazer a mesma coisa que eu, vá ao Google News e vá procurar. Portanto, os jornais ainda servem para essas pessoas e vão sempre servir para essas pessoas. Os mais jovens, eu... pronto, cada jovem sabe de si, mas eu diria que não é tão apelativo um jornal, a menos que no jornal haja uma coisa positiva para o digital, por exemplo, eu sei que isto é um hábito que o Expresso tem, o Expresso tem determinadas notícias que diz que se quiser aceder coloca aqui o código que viu no jornal e isto, se for uma notícia realmente boa e se for um exclusivo realmente bom, eu já andei à procura de pessoas que tinham o Expresso daquela semana para saber o código, mas não comprei o jornal. Obviamente, se há outras... se o código é comum, há outras formas de aceder sem comprar o jornal, mas se eu não conhecesse ninguém e se fosse uma coisa realmente boa, eu era a primeira pessoa a ir às 9 da manhã à papelaria buscar um jornal do Expresso só para ver aquela informação. Porque o jornal que dá aquela notícia do dia e que cita coisas da Lusa e que a Lusa depois é citada por outros 10 ou 20, já não faz tanto sentido porque a diferença é o que é que eu ponho no título para chamar a atenção para depois as pessoas lá irem. Isso é clickbait, às vezes sai mal e temos projetos como o Polígrafo que, embora eu não concorde inteiramente com as motivações e com o fact-checking que o Polígrafo faz, eu posso dizer que, de forma geral, é um bom serviço precisa, na minha modesta opinião, de umas afinações, precisa de uma estrutura diferente do que é verdadeiro, do que é falso e do que é pimenta na língua, mas, de forma geral, em 80%, 85% dos casos, é um excelente serviço que, passando a expressão, vai diagnosticar e separar o trigo do joio e isso é uma coisa muito importante que existe e que já devia ter assistido há mais tempo.